Deus abençoe quem nos deu o Torá O Senhor Deus sempre estará com vocês Sejam fortes e tenham coragem Não há o que temer se o Senhor Deus está com vocês E Ele nunca os abandonará Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Não venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Quando tudo diz que não Quando tudo diz que não O Deus do impossível não desistiu de mim O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível não desistiu de mim Deus do impossível Oh, aleluia Deus do impossível Deus do impossível Somente Tu és o Deus do impossível Senhor Que não há outro além de Ti Oh Que não desiste de um filho seu Deus do impossível Amém.